Em todo programa estratégico, seja o espaço de defesa, sempre existe o fantasma dos boicotes. Existe mesmo. No caso da MUX, foram mais de 170 boicotes, todos eles em cima de certos componentes, de certas soluções que causaram para a gente muito atraso, muito prejuízo. Por que existem esses boicotes? É muito simples, é até meio lógico. Algum componente que seja crítico, que importe o caminho, é natural que os países que têm essa tecnologia evitem que esses componentes sejam utilizados contra o interesse deles. Seria meio lógico realmente o americano fornecer um superchip, um superprocessador, para ser utilizado num míssel russo à vontade para ele mesmo. Então, isso aí acontece. É fato da vida, é uma coisa que sempre vai ocorrer. O grande problema é que esses boicotes acontecem, e na maioria dos casos, o país sendo boicotado não está preparado. Então, no nosso caso, no caso da MUX, a gente tinha um cronograma, tinha etapas de entregas, e muitas dessas etapas de entregas dependiam da disponibilidade de certos componentes, e esses componentes foram boicotados. Na hora que foram boicotados, a falta desses componentes obrigou a gente, por um lado, a uma coisa muito boa, que foi procurar uma solução própria, mas, por outro lado, causou um efeito muito negativo, que foi o atraso no programa. E o atraso no programa causa uma série de sanções legais, porque as sanções legais são causadas por descumprimento de certos cronogramas e certas atividades que forem impedidas por causa dos boicotes. Apontece que na legislação brasileira, esses atrasos e esses cumprimentos podem ser considerados como exclusiva a responsabilidade do contratado. Então, num programa estratégico como a MUX, e como de fato ocorreu, na maioria dos casos, os boicotes causaram prejuízo para o contratado. E isso não foi coberto pela legislação. Ou seja, o boicote, no final das contas, causou um prejuízo a quem estava se arriscando nesses programas. Enquanto o Brasil não resolveu essa questão da, vamos dizer assim, robustez legal para quem se aventura a um risco tecnológico de interesse da nação, Então, o risco dessa atividade fica para quem foi contratado. E isso não ocorre nos outros países. Nos outros países, principalmente nos Estados Unidos, os riscos tecnológicos são embarcados pelo contratante. Então, esse é o primeiro ponto que foi a lição aprendida da MUX. O Brasil precisa desenvolver um arcabouço legal para o desenvolvimento tecnológico. A lei 8666 não é adequada para o risco tecnológico. A lei 8666 não é um veículo legal capaz de suportar o risco tecnológico que o Brasil precisa enfrentar se ele quer ser um país desenvolvido no futuro.